Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar uma dica rápida e prática de como você pode usar a sua pochete Já tô com a minha aqui, então se tu curte conteúdo de moda masculina você tá no lugar certo Se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E aí é o seguinte, eu vou botar a câmera ali e aí eu vou mostrar algumas formas que você pode usar a sua pochete Botei a câmera aqui pra ficar melhor e aí eu troquei a blusa porque essa blusa aqui vai ficar mais fácil de vocês verem Porque a minha pochete é preta, a blusa era preta, não ia dar contraste, enfim Então é o seguinte, eu só tenho essa pochete, então todas as dicas que eu der e os looks que eu vou montar aqui, todos vão ser com essa E aí a primeira dica é o seguinte, você pode usar ela atravessada assim E aí você pode botar a atravessada pra frente, dessa maneira Ou você coloca a atravessada pra trás Eu me amarro demais usar dessa maneira atravessada E aí eu coloco às vezes atravessada pra trás, atravessada pra frente Na verdade depende de onde eu tô, né? Se eu tô num lugar, né? Que não é muito confiável deixar a pochete pra trás Aí eu jogo ela pra frente que aí, né? Aqui eu tô com ela a mão Essa é uma maneira de usar Outra forma de usar também é usar assim, num ombro só E aí você pode deixar ela aqui embaixo ou ela mais em cima Enfim, é você deixar assim no ombro E a outra forma de usar é você colocar ela na cintura Que é a maneira, né? Mais aí, tradicional Que a galera, pelo menos assim, antigamente eu tinha visão de pochete só na cintura Eu gosto de colocar assim Quando eu boto na cintura, eu não gosto de botar a blusa por cima não Então eu deixo a blusa, né? Legal, deixar ela por cima E eu também não curto tanto colocar ela aqui na frente, sabe? Eu gosto mais de colocar ela aqui do lado Eu acho que fica um estilo mais interessante Colocar a pochete assim do lado do que colocar na frente Essas são algumas formas de usar E aí tem alguns looks que dá pra montar com pochete E é o seguinte O primeiro deles, né? É dessa maneira que eu tô fazendo aqui Que é uma cor que contraste Você ter a cor da sua camisa Ser uma cor que contraste com a cor da sua pochete No caso, né? Essa daqui, a camisa é cinza e a pochete é preta Dá pra dar uma contrastada legal Mas assim, pra galera mais ousada aí Pode jogar, tipo, cores bem contrastantes Que fica bem maneiro E aí, a outra forma de usar Eu vou trocar a camisa, peraí Troquei aqui a blusa E aí, o que acontece? Pra quem quer começar a usar e tá meio inseguro Uma forma de começar a usar é você usar a sua pochete Da mesma cor da sua camisa, tá vendo? Ela não contrasta muito Então, sabe? Você não se sente, sei lá Com uma parada muito diferente Claro que é, gente O sentimento é um sentimento que você tá com uma parada muito diferente Ainda mais que tem uma galera aí que tem preconceito Mas assim, eu tenho curtido demais Porque, cara, é muito mais cômodo você tá com a pochete Que sai tudo no bolso E assim, aqui dá celular, dá a chave de casa Dá, enfim, essas coisas assim Carteira que a gente vai levar E aí, essa é uma maneira de usar Gente, todas as formas que eu vou mostrar aqui Eu vou botar atravessado porque é o jeito que eu mais gosto Mas você pode colocar assim também Assim do lado Você pode colocar na cintura, como eu mostrei Mas a maneira que eu mais curto é assim Então, uma maneira de usar Vamos lá A primeira é a cor contrastando Da sua camisa com a pochete A outra é a sua camisa da mesma cor da pochete Que aí não vai contrastar E tem uma outra forma que eu vou mostrar Pera aí A outra forma é com sobreposição Cara, essa maneira fica muito estilosa Tá vendo? E aí, com sobreposição, você pode usar duas maneiras Assim, é uma forma que dá pra você usar, né Você pega e bota ela por cima da sobreposição A outra forma de usar é você colocar ela por baixo Da sua camisa, né Que você tá fazendo a sobreposição Cara, eu curto muito esse estilo Eu acho que fica um estilo, sabe Mais vintage Eu acho bem interessante E aí, você bota, né A sua pochete Você bota a pochete por baixo da blusa Igual eu tô fazendo E aí, ó Tá vendo? Olha como que fica bem diferente A gente tem o lance também Da altura da pochete Eu tô deixando ela nessa altura aqui Mas toda pochete Tem essa parte aqui, ó Que você regula Então se você quiser mais comprida Você mexe aqui E ela fica mais compridona Tá vendo? E aí, essa é uma outra maneira Que você pode usar a pochete Com uma sobreposição E você coloca ela por baixo Tá vendo? Eu curto bastante E aí, aqui eu já coloquei com uma bermuda Esse look tá top pro verão Coloquei com slider também Eu vou até pegar a câmera Pra vocês olharem melhor Dá uma olhada Como que fica muito maneiro E assim, bem verão, cara E aí, é isso Tá vendo? Coloquei por baixo aqui Da sobreposição E aí, eu coloquei com uma bermuda Acima do joelho Eu dobrei ela de cor clara E aí, cor clara É sempre uma boa pedida agora No verão E aí, eu coloquei com slider também Esse look fica muito maneiro Dá uma olhada como é que fica Top Eu curto demais usar assim Me diz aqui nos comentários Qual dessas formas você mais gosta de usar Se é atravessado Se é na cintura Se é do lado Ou qual não das formas que você gosta de usar Das formas que você pretende começar a usar Me diz aqui que eu quero saber Eu gosto mais de usar ela atravessada Como eu já falei Gente, tem muitos looks irados Que dá pra montar com pochete Eu tinha vários ali separados Mas como a proposta desse vídeo São de dicas rápidas e práticas E vai ficar com 5 minutos Que, aliás, eu tô achando Que já deve ter até passado os 5 minutos Eu não botei todos os looks Mas se vocês quiserem Tem muita ideia legal Deixa aqui nos comentários Que eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui Beleza? Então é isso aí A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau! Tchau!